o Fabinho acompanha desde o começo aí teve um pessoal lá de Portugal que tava fazendo Portugal Portugal sim Portugal né Portugal tem mais achar na internet não não o que acontece um rapaz que serviu o quartel comigo aí depois de 10 anos eu fui ver o stories dele ele tava em Portugal mas ele já fazia crossfit funcional mas daí ele acompanhava o trabalho do site sofá aí poxa é maneiro cara manda uns treinos aí eu fui mas lembrava-se ou não lembrava o quem que não vai lembrar do do soldado Bernardo não não porque assim ele viu o projeto através de você ou achou lá aleatório lá e depois foi ver você não era ele achar ele ele viu mas depois que ele foi foi ver que era você ver que era eu e através do sobrenome que meu sobrenome Raila Bernard ele teve poxa Bernardo e você manda um treino para a gente aí aí mandei ele fez lá em Portugal mandou o vídeo teve um jogador do Coríntios também o Rosinei Rosinei né Rosinei mandou até um abraço Rosinei foi algo engraçado porque conheci uma menina na corrida e essa menina era corintiana roxa inclusive a Brenda um abraço para você Brenda e a gente comentando do Corinthians dos jogadores que passaram lá e eu comentei com ela que eu sempre fui fã do Rosinei até então não sabia que ela conhecia aí ela poste ela conhecia disse amiga mesmo amigo pessoal mesmo dele poxa você é fã do Rosinei falei sou fã do Rosinei você quer falar com ele você manda um áudio de você que eu mando para ele e mostra o seu projeto para ele mandei um áudio para ele ela mostrou meu projeto aí foi onde ele depois de visualizado meu projeto me deu os parabéns falou lá na questão do projeto que eu tava tava de parabéns quero para mim da continuidade ele tava no corrente essa época não 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 ele já já tá já tinha que ser isso foi a quatro cinco meses atrás esse vídeo dele o vídeo dele aparece mais tempo tá próximo assim aí foi porque foi ele já tinha ele já já parou já hoje ele joga hoje é só um empresário tá Ah é porque tem um outro Rosinei também né sim 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 nossa mas ele fez o primeiro gol no 7 a 1 em cima do seu time lá do Santos lá naquele jogo ele fez o primeiro gol que isso mudar de assunto aí